Dia 7 de julho, às 9 horas, início do propósito de fé, dos 52 dias para a restauração da sua vida, com a Santa Ceia do Senhor. O muro ficou pronto em 52 dias. Quando todos os nossos inimigos souberam disso, todas as nações vizinhas ficaram atemorizadas e com orgulho ferido, pois perceberam que essa obra havia sido executada com a ajuda de nosso Deus. Dona Sueli, vivendo a fé em cada propósito, especialmente nos 52 dias, a senhora teve experiências, viveu resultados, atingiu vitórias. Conte para nós. Sim, eu vivi algo assim que, para mim, foi um divisor de água na minha vida. Eu tinha uma dívida muito grande, né? E a qual eu não conseguia, nunca conseguia pagar aquela dívida, né? E eu sempre orando e pedindo para o Senhor, né? Para mim conseguir pagar aquela dívida, mas eu parcelava, ia pagando, mas parecia que virava, assim, uma bola de neve. Eu nunca conseguia sanar aquela dívida. E foi nos 52 dias. E eu jejuando, eu jejuei os 52 dias. Nunca menos de 12 horas ali, em jejum, em oração, para Deus me dar graça para eu conseguir pagar aquela dívida, né? Aí eu fui lá para pagar uma das parcelas. Quando eu cheguei lá naquele local, a moça falou assim para mim, a senhora está sabendo que a senhora tem um valor alto aqui na sua conta? Falei, não, eu não tenho nenhum dinheiro na conta aí. Ela falou, não, a senhora tem, sim, esse valor. Aí me mandou, me direcionou para um local, né? Para fazer um levantamento naquele dinheiro, porque eu questionava com ela que não era meu aquele dinheiro. Falei, moça, eu não vou usar esse dinheiro porque esse dinheiro não é meu. Aí ela falou, não, então vamos direcionar a senhora para um departamento e lá nós vamos fazer um levantamento para ver de onde que saiu esse dinheiro. Aí eles me pediram, assim, duas semanas, né? Para poder fazer esse levantamento e após esses 15 dias, duas semanas, eu retornei. Aí quem me atendeu lá, o atendente falou assim, ó, esse dinheiro é da senhora. Era um valor assim, a qual, meu Deus, me surpreendeu muito. Eu consegui pagar aquela dívida todinha, quitei aquela dívida e ainda sobrou dinheiro na minha conta. Então, para mim, foi uma bênção muito grande e aquela dívida a qual eu não conseguia pagar e eu fiquei livre daquilo ali, para a glória do Senhor Jesus. E agora temos a oportunidade em 2024 de vivermos essa fé dos 52 dias novamente. Qual a expectativa da senhora, uma vez que nós sabemos que a unção que vai reger esse propósito inteiro é uma unção de impossível, aonde o impossível vai se dobrar, restaurações, restituições acontecerão? Qual que é a expectativa? Então, bispo, a minha expectativa é ainda, meu Deus do céu, é muito grande, porque eu já estou sendo muito abençoada esse ano, né? Graças a Deus, estou sendo muito abençoada e eu creio em Deus que esses 52 dias, para mim, vai ser mais um divisor de água na minha vida. Eu creio assim. O que precisa ser restaurado em sua vida? A família? As finanças? A saúde? A vida espiritual? O Ministério Mudança de Vida dará a grande largada de fé pelo clamor da restauração da sua vida. 52 dias de fé, perseverança, de busca e clamor ao Deus vivo pela restauração da vida de todo aquele que crê. 4 dias de graça 5 dias de graça Obrigado.